Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Eu sou o Rafael e hoje eu quero bater um papo aqui com vocês, falar um pouquinho do qual que é a minha ideia para esse canal aqui, tá? Esse canal aqui eu criei tem pouco tempo, eu tô produzindo alguns conteúdos para estar colocando aqui, e queria passar para vocês qual que é a base, qual que é a ideia. Na verdade, nesse canal eu vou tentar juntar duas coisas que eu gosto, tá? Que são imagens com drone, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, você que acompanha deve ter visto já, eu tenho alguns vídeos que eu fiz com o drone aqui na minha cidade e em outros locais, tá? E também eu gosto bastante de imagem de GoPro, então eu comprei recentemente essa GoPro que eu tô fazendo aqui a filmagem para vocês, tá? E a minha ideia com esse canal é fazer imagens, então eu vou juntar as imagens feitas com o drone, e também algumas imagens vão ser feitas com essa GoPro. E como eu tô fazendo agora aqui, filmando a rua aqui, o painel do carro, tá? Então hoje eu tô indo fazer um vídeo num local aqui da minha cidade, a minha cidade não tem muito aqui o que a gente filmar, eu tô com vários projetos, né, de locais que a gente vai estar indo para fazer os vídeos, para me registrar, guardar esses vídeos, porém aqui na minha região, eu sou do interior de São Paulo, e por aqui não tem muito o que a gente fazer, tá? Não tem muito local para a gente filmar, que seja interessante. Então hoje mesmo eu tô fazendo esse teste, essa GoPro chegou para mim tem mais ou menos aí umas duas semanas, eu não tive o tempo ainda de utilizar, tá? E o drone eu já tenho ele há alguns meses, também quase não tive tempo de estar usando. Então hoje eu vou fazer um vídeo teste, que nada mais é para mim testar a GoPro, testar a configuração da imagem, a estabilidade da câmera, e também vou aproveitar para fazer aqui um voo com o drone, já que hoje é feriado e eu consegui um tempinho. Então eu vou deixar vocês aí agora com as imagens, espero que vocês gostem. Se você tá chegando agora aqui, deixa aí o seu like para fortalecer, para animar a gente de fazer mais vídeos, tá? Se inscreve no canal, que eu vou colocar muita coisa bacana aqui, tem vários projetos legais. Tá bom? Valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E toda semana vou estar tentando colocar um conteúdo novo aqui. Tá bom? Valeu, hein? Grande abraço.